Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o hip, hip, hip Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o hip, hip, hip Era fácil pra eu enxergar, se fosse um cê pode crer Só que mais fácil ainda é eu enxergar e passar doce Ei sombra, aqui cê só é um bom gol, mas eu quero viver na sombra Eu não espero sol e cê já vai até dançando Cê sabe enquanto eu vou rimando, mas pra você cê não vai passar de fase Até porque eu vim aqui só pra conquistar, eu encaixo na base É Nike Air, chuta o cê vai pelo ar Só que você saca, cê vai voando, não sabe, cê pode tá até embrazando E cê só vai falar as merda, mas não adianta cê vim te derrubar, não é antiqueda Igual cê tá aqui com essa bermuda, cê chama sua ajuda, mas é que nem Deus te acuda Ô louco, direito de resposta, sombra do outro lado, vamos que vamos família Ô meu parceiro agora eu vou te contar, quem tá é chegando ou é a rua pode pá Tá vendo aqui esses olhos boladão, é de muita revolta, Bolsonaro é cuzão Aí tudo é escritão, tamo junto aí doidão, já acabou a ditadura loucau Lembra do presidente que é vital do Estados Unidos, tomou um tiro ou jeans na verdade em cima Meu amigo, foi bonito, abre o pote dele, eu sou a disciplina, respeito meus parceiros O que quer dar, a vida pode dar, quer, quer, pode até é chupar Mas respeito, não entra no meu caminho, ô prazer, tô chegando lá de Laranjal Paulista E aí, sombra na voz Vocês ouviram o primeiro round, então pela ordem Barulho pro dois gordo Barulho pro sombra 1x0 sombra, terminou, começa, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo família E vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Tão, tão, tudo aqui domingão, sentado com os irmãos, fumando um baseadão 1x0, eu vou é te contar Passou foi os coxinha, cusbei, ó, eu dispensei, tá lá É de quanto discípulos tiraram de fumar Não há quebrada, é assim, tá ligado, pode pá Lógico, eu não sou a favor das drogas, nem o tráfico de drogas E fosse a criançada, a sociedade brasileira já tá, é no mundão Jesus já tá voltando, se liga, rainho doitão Quem converteu, converteu, quem não se converteu Tá ligado, vai, não vai morar com Deus Pega o couro Não terminou, direito de resposta, dois gordos do outro lado Violentamente, vamo que vamo Ei, tava com saudade, hein, piracicata Vem geral, sem maldade, é assim, ó Demorou, demorou, é só pro sexta classe Ficar em pedaço e eu inteiro Vem sniper, não é americano Eu sou brasileiro, cê pode até safar Até Jesus vai voltar É meu direito de revolta E eu só vim me revoltar Que cê não rima nada Não entendi como ganhou-se, pá Foi porque cê é a rapa Cê até alegrou Mas eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Eu não sei por que cê chegou Porque cê tá comparecendo Mas nós no extrapola Aqui nós desenrola Laranja é o céu, laranja Deixa que eu sou aceroa Então cê dá que senta Aqui meu irmãozinho Cê sabe, é esculacho Pra levar pro terceirinho Rapaziada, cês são tudo maldoso Cês querem ver a desgraça acontecer, né? É o terceiro round Tá foda, hein? É o terceiro round Para o ímpar pra ver quem começa no terceiro Agora É o sombra na voz Certo, é o terceiro round Bate e volta Quando eu der o sinal Cê para e ele começa Fechou? São três entradas É, você começa Eu vou contar oito versos Depois quatro e quatro Só que eu te dou o sinal aqui Fechou? Cê termina e ele começa Passa o mic Sombra na voz É o terceiro round Quem quer que seja violento o segredo Levanta a mão pro alto E grita o seu crânio Vida! Oh, 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 oh Tô jogando, vai De laranjão Pode me chamar de laranja Mas também é bem para pau Eu tô vendo aqui na sua camisa Brox, sabe? Eu tava lá no bloco Conte a noite, mão, aclaro A polícia já passou Eu falei Esconde os bem, ó Os moleque tão tudo de uma vez Já falei O Bolsonaro vai morrer Cara, eu tô aqui Tamo junto Toma aí Não demorou Eu faço de bonito Não adianta puxar Bolsonaro Pra puxar um grito Até porque cê veio lá de laranjão Se eu te mato O seu corpo para lá no matagal Só por cê sacar, irmão Cê sabe que cê não aguenta Quando o assunto é improvisação Cê dá até os vários papos Cê só tá mascarando Esconde essa surra Então cê só segue dançando Tô dançando Mas também já tô rimando Aqui com todos os Os, 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 meu mano Representa a minha raça Representa a minha cor Não vendo minha dignidade Por dinheiro e por valor Não vende por valor Eu tenho entendido Só que nessa fita geral Tem bom sentido Cê tava em laranjão Pontei a noite retornado Porque veio pra cá Lá devia ter ficado Eu devia não Não ter ficado Porque se eu tivesse medo Eu não saia do meu quarto Tá ligado? Meu parceiro se ligado Eu vou te contar Pode ir embora Porque eu vou ganhar Não vai ganhar Isso aí não é verdade Tá no quarto Se eu te parto Cê só fica em metade Cê sai daqui, irmão E a rima tem a grêmia Cê não aguenta Metadinho e o rap É uma gêmea Faz mais barulho pra batalha Faz mais barulho pra batalha Certo? É isso Agora fica com você Agora a resposta é com você Certo? Barulho pro Sombra Barulho pro Dois Gordo Dois Gordo